Já imaginaste o que seria ter uma obra de arte que vibrasse uma energia tão forte e positiva, que te inspirasse e auxiliasse a viveres a tua vida na sua máxima plenitude? É esse o poder das mandalas vibracionais. Cada mandala vibracional é única, com uma vibração e mensagens únicas e personalizadas com a tua energia. No processo de criação, usando uma técnica específica, eu transformo-me num canal limpo para entrar em contato com o teu campo energético, para criar um desenho único e exclusivo para ti, tendo o controle e a certeza das vibrações que a mandala imora. O resultado? Uma mandala super poderosa se irá ao trazer importantes mensagens de autoconhecimento, cura e desenvolvimento pessoal. Estás curiosa para saber que mensagens as mandalas vibracionais têm para te entregar? Então vem comigo e vamos descobrir. Música 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 Música